Ora muito boa noite, bem vindos a mais um vídeo da Cidade Curiosa, isto é non-stop, são meia-noite e meia, mas a gente não pode parar, temos uma encomenda para abrir, porque sábado é dia de encontro, é fim de semana de encontro, 45º e já é hábito, sempre que há encontro, há novidades, é verdade que já viram o vídeo das nossas compras na Liria Con, nem que não fosse pelo encontro, só pelos recordos, só para termos jogos que nos liguem diretamente à Liria e àquela malta fabulosa, que nunca me estou cansado de dizer isso, os jogos vinham na mesma, é evidente que os jogos também são bons, é evidente que vocês merecem, mas como digo, mais não fosse para termos ali um conector a toda aquela malta, porque já está marcada à Liria 2019 e nós vamos ter que estar lá. Deus me dê saúde e dinheiro, para lá poder estar, pois, agora aqui, neste momento, dia 8 de janeiro de fevereiro e março, encomenda, foi bem, coisinhas boas, a abrir assim sempre do meu lado e vamos começar, porque eu não faço a mínima ideia do que é que aqui, o André Silva, o André Silva, cá está ele, a Cecília é assim, pá, arrebenta com isto tudo, o André Silva, está no vídeo da Liria Con, eu vi alguém a jogar isto, eu vi lá no vídeo, e este jogo é tão fixe, André, obrigado por teres mostrado este jogo à Cecília, foi no, foi no 44º, no 46º encontro, altamente, a enjeção para ele, mas é mesmo, 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 muito bom este jogo, muito, muito bom, está aqui o cenáriozinho, consegue-se ver a Cecília, está orientado aí, está, não é isso? Muito bom mesmo, uma simplicidade, uma elegância, ui, isto começou, parece ser o melhor de eles, um pequenino, vocês vão virem primeiro do que eu, vão virem primeiro do que eu, ah, São Tomás de Aquino, pois claro, é para o Time Story, e que saudades, Time Story, ui, o que é isto? Coisinhas boas, uuuh, Queen Domino, o que é isto? Oh, Sónia, Sónia Marinho, olha aqui o jogo que tu adoras, Queen Domino, ah, ah, experimentar-se na galeria Korn, feito o batismo, eita, que coisinha, que aqui há um, não é um gato? Olho de Jeco, ui, eu adoro isto, ui, que isto promete, diz-me o que é isto? Jogo de estratégia, já não há flores para fazer mel, quais serão as abelhas mais rápidas a levar a sua colheta para a colmeia? As Super Beats, locam-se mais facilmente, mas cuidado com as aranhas que bloqueiam as abelhas até o fim do jogo. Ui, que coisa tão boa, de 7 a 12, Jogo de Estratégia, a atenção é que esta empresa faz jogos desde 1954, isto é muito evoluído, e para quem tem-se-me tanto de abrir isto? Nós vamos, nós vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos pôr a malta a usar o melhor órgão que eles têm, que é o cérebro. Olha, um slide-ice, tu conheces isto? Joana Maia e Katia trouxeram-nos slide-ice, eu acho que foram elas que trouxeram-me um encontro, olha o que fez, gostei muito do jogo, não sei se tu te lembras, tu não chegaste a jogar? Gostei muito deste jogo, slide-ice, A Sinon Watch Played Major Fan Award, ora bem, isto o conhecemos na InvictaCon, por isso é que nós vamos às convenções, por isso é que as convenções são tão importantes, e este foi lá descoberto na InvictaCon, para 2 a 8 jogadores, hiperfan, de 15 a 20 minutos, o raio, isto vai ser num sossego total, portanto, se ainda estavam a hesitar, viram no vídeo, ao quadrésimo encontro, só precisam de 20 minutos, passam, esperantam este jogo, e vão felicíssimos da vida, com umas gargalhadas valentes, podem ir lá, enxar, ir ao cinema, e passear a seguir, apareçam, apareçam, se não for, este é no próximo, estão à vontade, ok, vocês já sabem, estamos lá para vocês, entrada free, é serviço público, yes, cango, eu quero muito experimentar isto, be o, be o, o homem da Meeble, da Meeble, ajuda-me, o Nuno, o Nuno, a jogar isto, pôs umas fotos, no cango, já tinha visto a Lotas, também a jogar, Lotas, e já respeitei o teu vídeo, como se joga, a seguir vou fazer eu um, só para fazer, que assim também treino, ok, cango, há muito tempo que queria experimentar isto, passa a ter virá-los, enfim, onde for, que elas não faltam, são mais que muitas, temos aí pedidos que nunca mais acabam, venho eu cá por férias do município, estamos sempre lá, tenho saudades daqueles meninos, opa, isto é um mundo, isto é um mundo fabuloso, isto é um mundo fabuloso, e é a nossa obrigação, é a nossa obrigação, e de todos nós, Grupo de Miseu, Grupo de Ébora, Grupo de Porto Alegre, Grupo de todo o lado, e continuarmos, continuarmos esta luta, porque é quase já uma luta, isto é roupa, isto é grão, deixa melhor assim, hehehehe, Casteia, diz que está arriesgado, que é uma pena, até fiquei com o olho fechado, World Without End, vocês já sabem, que já cá estava o Pilás da Terra, já cá estava o Coluna de Fogo, isto é dos meus autores preferidos, pá, já tive os livros quase todos, quem me falei, World Without End, este aponte, para quem leu, sabem que eu estou aqui a apontar, esta cúpula octogonal, isto é um jogo, isto é um livro que ensina muito, isto é um jogo que vai ensinar, imenso de certeza, portanto, reviver toda a história, de uma forma estratégica, e aqui quase no meio dos personagens, pá, muito fechado, já não me lembrava, já nem me lembrava disto, ora bem, vamos continuar, que isto, ei, eu gosto tanto disto, hehehehe, ufê, ufê, que é isto, jadei, ah, cooperativo, jogo de cooperação, 5 a 9, Jack, minha gente, 5 a 9, 5 anos, 5 anos, por a moto a cooperar, arranjarem estratégias, de chegarem a bons resultados, os jogadores tendem a construir a casa de ladrilho, muito bem, vamos continuar, há mais? Parece que sim, continuamos na senda, Augusto, já tinhas falado nisto, em Geportu La Famille, oportunismo, ou seja, oportunidade, tática, partida rápida, todos os elementos estão reunidos, para serões, de je, Riosi, não sei o que é que é, o jogo Riosi, deve ser reuniões familiares, ora, 30 minutinhos, 2 a 6, para 8 anos ou mais, não tem um jogo acessível, tema Roma, que é sempre importante, é sempre presente, perceber, que, de certa maneira, tudo acaba, tudo acaba, tudo é efêmero, portanto, há que saber estar, há que saber viver, há que sempre a cooperar, há que ter elegância, na convivência com os demais. Ora bem, vamos continuar, que eu estou a gostar, está sendo uma encomenda, muito boa, pegando aqui mais, pegando aqui mais, vamos lá ver, vamos lá ver, você já, mete sumo, isto deve ser que alguém que pediu, isto sei que está na sempre, a gente a gostar disto, mas isto nós já cá temos, bem, é bom sinal, é bom sinal, eipá, que isto é pesado, o que é isto? não estava a conseguir ver, está no Starry, uuuh, que isto é tão bom, uuuh, que isto é tão bom, oh gente, a sério, opa, que se me dizia, guarda em mesa, eu estou com menos fulgor, porque é a meia noite e tal, os dias começam às 7 da manhã, então estão a ver, daqui a 6 horinhas, já estão outra vez a molir, aqui o jovem, isto é tão bom, tão bom, obrigado ao Ju Miguel, Ju Miguel, por nos ter apresentado este jogo, que é mesmo uma delícia, uma delícia, e eu vou-me tentar preparar para ser Playmaster, que eu acho que o jogo realmente não precisa, mas pela experiência que tive, quando o Miguel nos apresentou o jogo, acho que fica mais rico, fica melhor, vale a ver se consigo fazer juros, se consigo igualar a performance do Miguel aqui, que ele fez, se não, Miguel, estás requisitado, para realmente, ajudar aqui a malta, gostei mesmo disto, está a dizer, isto é o jogo que nós jogámos, não é? Por isso que já é uma expansãozinha para aqui, fixe, muito bem, mas eu vou-me para chegar outra vez, que há coisas que eu já não me lembro, hoje acabou, já acabou, já acabou, pronto, minha gente, já acabou, eu por mim estava aqui, eu na atitude a tirar jogos, portanto, um top 5, dos jogos que aqui chegaram, top 5, este não, nunca vejo que não, soro, claro, mundial, é difícil, é difícil, é difícil, e este, no número 1, acho importante, acho mesmo muito importante, isto, top, pilares, posso te pedir um favor? Time Story, o vídeo vai ficar um bocado grande, mas, já agora, podes fazer o unboxing do Wolfie, que eu estou super curiosa de ver os problemas, do Wolfie, é já a seguir, fazemos já um unboxing do Wolfie, é já a seguir, a malta ali também quer ver, isto vê-se, está a saber bem? Está. Então vamos lá, aqui, está aqui o X-A, meus amigos, a pedido, a pedido da Cecília, e ela, os pedidos dela, são como ordens, vamos abrir o Wolfie, um jogo de, um jogo cooperativo, vamos lá, técnica, Roni, ex, Bonifácio, aqui com muito jeitinho, qual cirurgião, a cortar as carótidas, não sei o que é isso, mas, foi o nome que me veio à, à tola, dois a quatro jogadores, vamos lá, estão prontos, já está, ui, que espetáculo, olhem-me só para isto, olhem-me só para isto, o que é que acham, é? O que é que acham, um panelão, não me digam, não me digam que isto não é, bonique, é para pôr os porquinhos a cozer isto, será para fazer sopa, não, não é, pois não, o que é que vai ser isto, vamos ver aqui dentro, o que é que temos, isto eu não sei o que é, isto também não sei o que é, não sei se é para pôr aqui, deve ser para fazer a casinha, deve ser para fazer a casinha, isto deve ser para fazer a casinha, o telhado, ai que espetáculo, mano, tem mais andares, e deve ser para construir a casa, toda mal construída, para o olho do frente, já está, os braços para limpar a panela, isto tem um tabuleiro, tem um tabuleiro, então, vou repetir, isto é um jogo para 5 anos, 5 anos, um joguinho, claro, pá, a sério, não tenham dúvidas, não pensem que é conversa, nós, nós, acabamos o trabalho, vamos às vezes esvairar, vamos conversar sobre o dia, sobre o que aconteceu, os vossos filhos estão a precisar, comecem já a preparar essas mentes, opa, calmamente, de uma forma divertida, com um jogo de tabuleiro, aí em casa, mas, habituar a malta a dar uso, à massa cinzenta, como se costuma dizer, porque só estão a ajudá-los, só estão a ajudá-los, claro, arranjam-lhe um bocadinho de tempo, divirtam-se imenso, como é que será isto, anda aqui o urso, o lobo, atrás dos ursinhos, e pá, eu lia já estas regras, fazia já aqui um, um play through, mas pronto, vai ficar por aqui, fica a promessa, de rapidamente, olha que é lindo, pá, que coisa mais bonita, regras, quantas páginas de regras, vamos ver, isto é, para cinco jogadores, para cinco anos, portanto, isto deve ser, é uma página, é uma página, em inglês, em francês, em alemão, em níderland, em espanhol, em italiano, em regras do julho, é português, já nem português tem, a casa é aqui, a casinha é aqui, isto está tudo torto, está tudo mal montado, a casinha é aqui, com as janelas, numa da porta, pois é, ah, sim, ok, eles devem andar a passear, e tal, conseguir, coletivamente, juntar os três porquinhos, na casa de tijolos, após a ter construído, antes que o lobo, os apanhe, ah, pois, preparação do jogo, colocas os três porquinhos, e o lobo, sobre as respectivas, casas de partida, que deve ser, deve ser aqui, aqui, e aqui, o lobo, anda por aqui, a passear, e tal, colocamos aí, a base da casa, só a base da casa, mais nada, só colocamos a base da casa, o fogão aqui ao lume, está muito fecho, muito fecho, muito bem, meus amigos, não vamos agora jogar, mas já sabem, se quiserem passar, sábado ou domingo, já podem experimentar, a partir dos cinco anos, temos aqui, um jogo magnífico, vai estar na biblioteca, um escraver de cima também, e na biblioteca, como é que é? Comendador, Souza Lima, na Mila do Prado, com todo gosto, com muito orgulho, lá estaremos, dia 17, meus amigos, aqui ficou, mais uma, imensa surpresa, para vocês, experimentarem, para os amantes, dos jogos abstratos, isto é, uma perfeita delícia, sabe-se que ano é isto, isto é, de 2017, pois, Darkhack Wonders, 2017, já cá está, Dice Tower Essentials, este jogo, então vamos para uma partidinha, tchau meus amigos, fiquem bem, digam aí até logo, a Cecília que está aí por trás, um abraço, façam comentários, ajudem a promover o nosso canal, que nós acho que merecemos mesmo, é um esforço enorme, mas é que de todo, todo, todo o gosto, que estamos aqui, a mostrar-vos todas estas novidades, e todos estes jogos, para vocês experimentarem, e, essencialmente, levarem-lhe para casa, e motivarem os vossos mais pequenos, a utilizarem, só lhes faz bem, tchau, um abraço, fiquem bem, tratem dessa saúde, até ao próximo vídeo, tchau.